Tudo de bom pra você assinante Sport TV em todo o Brasil e do Premier Esportes do Rio de Janeiro em especial você é torcedor do Tricolor que tá aí com o coração na mão torcendo pra uma vitória do Fluminense para que a equipe do Paysandu não vença o Paraná em Curitiba e aí o Fluminense consiga sair da zona de rebaixamento time do Vitória vem pro campo de jogo e nós vamos aproveitar e vamos confirmar as equipes pra você assinante do Sport TV e do Premier vamos começar falando e confirmando Fluminense como vai jogar o Tricolor das Laranjeiras escalado assim pelo Renato Gaúcho, Fernando Henrique 1, Jean Carlos 2, César 3, Rodolfo Soares 4, Jadilson 6, Marcão 7, Sidney 5, Lopes ganhando uma nova chance 8 Carlos Alberto 10, Joãozinho 9 e Romário Baixinho está de volta com a 11, vamos ver como vai voltar o Romário no banco de reservas são esses os jogadores do Fluminense Martínez, Antônio Carlos, Júnior César, Rodolfo Soares, Alex Oliveira, tava um bom tempo machucado, tá de volta Sorato e Marcelo o Vitória, o rubro negro baiano escalado pelo Loris Andri vai jogar aqui no Maracanã assim Juninho, número 1, Adailton 3, Marcos 4 e Nenê, número 5, são 3 zagueiros a lá direita, Moura, número 2, Ramalho 8, Alessandro Azevedo 11, Dudu Ceares que esteve na seleção brasileira na Copa das Confederações 7 e Almir, número 6 Zé Roberto, muito bom jogador, número 10 e Alexandro, número 9 o Loris Andri terá as seguintes opções do banco de reservas se ele quiser mexer no time, esses são os jogadores à disposição Paulo Mussi 12, Alex Silva 13, Paulo Rodrigues 14, Dionísio 15, Samir 16, Goiano 17 e Enilton 18 o trio de arbitragem do Espírito Santo, você está vendo o Alassi Nascimento é o árbitro do jogo aqui no Maracanã lá o sorteio, o Romário já participando de novo como capitão do Fluminense Marcos Colodete e José Ricardo Linhares os assistentes muito bem, autoriza o árbitro a bola está rolando e um ótimo jogo pra você assinante do Sport TV em todo o Brasil e no estado do Rio de Janeiro no Primeiro Esportes é o que a gente deseja chegou forte ali o zagueiro do Vitória em cima do Joãozinho chegou com tudo o Nenê o Guilherme Preto no interior de São Paulo está no Vitória desde 2000 e ali o Romário onde ele se sente à vontade, o habitat natural do Romário, dentro da área ali ele se sente em casa, o Romário voltando depois de mais de dois meses de ausência e é o Maracanã né João, se sente mais à vontade ainda na temporada o baixinho disputou 13 jogos João Guilherme marcou 11 gols informação sobre o Guilherme e o comentário do Alex Escobar você junto com a gente, acompanhando o Brasileirão 2003 Robins voltando para o César tocando para o Rodolfo ali o Romário bem recuado, vem buscar jogo, tocou para o Jadilson acabou perdendo essa bola para o Moura apostaram corrida foi marcada ali a falta em cima do Jadilson o Moura realmente usou o ombro deliberadamente para empurrar ali o Jadilson Robins tem a responsabilidade aí de fazer a ligação meio tempo ataque já conseguiu passar Romário tentou um toque de primeira o baixinho para o Joãozinho antecipação ali na defesa do Nenê Jadilson deram espaço, ele vem levando fez um passe muito ruim voltou para o Jadilson muita disposição, muita vontade mas acabou perdendo a bola e o Zé Roberto escorregou de presente essa bola para o Fluminense Romário rolou o chute do Carlos Alberto foi fraquinho João, e se o Fluminense joga pressionado no Vitória a situação também não é diferente porque faz tempo que o time não sabe o que é vencer a última vez foi no dia 14 de setembro 1 a 0 no Barradão sobre o Flamengo nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas e apenas 1 empate o Vitória está um pouco mais aliviado porque tem 44 pontos a última vitória do Fluminense aqui no Maracanã João Guilherme dia 6 de julho 1 a 0 no Bahia gol do Carlos Alberto cobrando o pênalti quem era o técnico? Renato Gaúcho que coisa impressionante a última vitória do Fluminense aqui no Maracanã dia 6 de julho aí vai agosto, setembro, outubro mais de 3 meses e o Renato é do técnico de lá pra cá o Joel dirigiu o time em várias rodadas o Renato está de volta Carlos Alberto Jean Carlos conseguiu chegar pra cruzar a bola vem na direção do Romário Moura manda pra escanteio o setor do Fluminense cresce empurra o time o Fluminense está na zona de rebaixamento é o penúltimo colocado com 35 pontos olha o toque na área pro Romário lá vem o baixinho buscou o toque pelo meio acabou errando o passe Sidney falando ainda do Cearense é um jogador que na posição que ele joga ele tem que se apresentar mais pro jogo às vezes fica muito sumido da partida o Dudu não se apresenta muito pro jogo e é uma dificuldade que ele está encontrando na posição dele realmente a bola passa sempre por ali o jogador tem que ser uma opção de jogada sempre comentários detalhes o Alex Escobar sempre trazendo um detalhe diferente pra você nos comentários aqui na transmissão do Sport TV e do Premier Esportes foi empurrado ali o Carlos Alberto é falta para o Fluminense Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Internacional e Crise 1 melhores momentos hoje depois de carga pesada nós vimos ali o Fernando Henrique jovem goleiro do Fluminense 19 anos tem feito grandes partidas estava também no Pan-Americano estava lá com o Dudu Cearense falta que o Carlos Alberto vai para a cobrança mandou no meio da área só que deu um belo presente para o goleiro Juninho que é outro jovem goleiro que está aparecendo bem no futebol do Brasil fazendo aí boas partidas no gol do Vitória além do goleiro Kleber o Fluminense também não tem usada que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Marcial Condores no tornozelo esquerdo João Guilherme legal Rui Alex e esse início de jogo vamos aí para 10 minutos é não aconteceu muita coisa ainda né João o Fluminense tomando a iniciativa Vitória como o Bruno já antecipava veio esperando o Fluminense mesmo cozinhando o jogo aí nesse início um pouco desinteressado mostrando-se desinteressado da partida né e tentando explorar o nervosismo maior do Fluminense o erro de passe nos dois lados ainda é muito grande mas realmente a expectativa é de que o jogo melhore um pouco aí no decorrer aí já está muito cedo né tem quase 10 minutos nenhum chute a gol vamos esperar um pouquinho mais comentários do Alex Escobar amanhã a partir de 8h30 da manhã no Sport TV você vai acompanhar as oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia Feminino direto de Copacabana hoje Ana Paula e Sandra Pires conquistaram o título do Circuito Mundial venceram aí o maior número de etapas conquistaram o maior número de pontos e por isso ganharam o Circuito Mundial o Mundial de Vôlei de Praia Feminino é uma outra competição disputada dentro dessa última etapa do Circuito Mundial que terá sua decisão domingo você vai acompanhar tudo até domingo do Mundial de Vôlei de Praia Feminino no Sport TV sobrou para o Rodolfo olha o Mário sempre buscando o toque de primeira voltando para o Sidney Jean Carlos Carlos Alberto está lá na frente o Lopes vai se movimentando Sidney Jadilson aberto lá pela esquerda aí o baixinho volta, faz o trabalho de pivô encosta ali com o Marcão toca para o Jadilson Bora na frente dele na marcação acabou se enrolando com a bola o Jadilson lateral para o Vitória fala Alex acho que o Romário está saindo demais até da área João tem que ficar mais lá dentro agora por exemplo voltou ele e o Joãozinho para buscar jogo e ninguém do meio campo se aproximou para ser uma opção lá na área então quer dizer ninguém tinha para quem cruzar atrasou muito o ataque do Fluminense ficou fácil para o Vitória desarmar verdade a torcida já não tem paciência nenhuma com o desempenho do time já começa a criticar a vaiar já com menos de 15 minutos de jogo é muito cedo eu acho que o torcedor que se dispõe a vir ao estádio no momento que o Fluminense passa tem que vir aqui mais para incentivar Romário caiu ficou pedindo a falta e o Wallace Nascimento falou pode se levantar baixinho Romário fazendo ali o gesto que foi empurrado Romário de Souza faria segundo o Johan Cruyff que o dirigiu no Barcelona o gênio da grande área um dos maiores jogadores da história do futebol mundial sem dúvida de todos os tempos boa jogada do time do Fluminense Joãozinho cruzamento do Jadilson Romário ajeitou com o peito para o Sidney tentou cortar a defesa voltou para o Romário mas o Juninho pegou e uma das grandes revelações do futebol brasileiro esse ano faz gol lá no Beira Rio Nilmar Internacional 1 Criciúma 0 Internacional vai pulando para a sexta posição Criciúma fica em oitavo infelizmente as partidas no tapetão estão virando uma constante no futebol brasileiro nesse caso não vai ser nem nesse caso nem briga dentro de cama no caso entre um jogador e o clube mesmo muito bem já já o Bruno Volosch vai trazer as notícias para você assinante é aí Romário nós temos duas bolas no gramado a que estava sobrando foi jogada para fora nesse momento é o advogado Antônio Carlos Menezes contrarado pelo Vitória conseguiu um eliminar no Tribunal Regional do Trabalho na Bahia para impedir que o lateral russo continue depois eu completo a informação Romário Romário de primeira para o Carlos Alberto ali talento não falta Romário e Carlos Alberto só que a tabela não saiu boa e o Vitória vai para o campo de ataque contra o do Cearense pegar o Rui Guilherme Lopes tocando para o Carlos Alberto de primeira buscou o Romário a bola também não está chegando ajeitadinha para o Romário ali na frente né Alex Escobar verdade o Carlos Alberto não está numa noite feliz vem fazendo uma partida ruim e aí o time se ressente muito porque estando o Romário em campo e volta a dizer com um companheiro com características parecidas com ele como o Joãozinho é importantíssimo poder jogar bem no chão né o Carlos Alberto que é o jogador de ligação não estando bem acaba a equipe apelando aí para os chuveirinhos anulando os ataques do Fluminense domingo nós vamos ter pela trigésima aliás sábado e domingo porque sábado nós vamos ter o grande atletiba no Paraná nós vamos ter a rodada dos clássicos estaduais com parte das arrecadações sendo revertida para a campanha Fome Zero Fernando Henrique fez a defesa é o Vitória enfrenta o Bahia sábado no Barradão aqui no Rio o clássico será Flamengo e Vasco chamado clássico dos milhões mas devido a campanha dos dois times o Paraná deverá estar com o público bem abaixo da tradição desse jogo vai ser o clássico do Real os milhões ficam pela história exatamente o árbitro mandou seguir o lance o Renato reclamou com o Joãozinho mostrando o corredor que ele tinha ali pela ponta Carlos Alberto Romário partiu lá pela esquerda a bola vem para ele já Dilson Joãozinho está livre dentro da área pedindo agora colou nele o Adailton bola chegando para o Lopes dominou Romário está atrás dos zagueiros atenção da defesa do Vitória com o Romário Lopes que golaço laço Lopes uma obra de arte no Maracanã que gol bonito faz a festa torcida tricolor em todo o Brasil esse vale a pena ver várias vezes de novo por outro ângulo Lopes um para o Fluminense zero para o Vitória que golaço Alex Escobar belíssimo gol do Lopes belíssimo belíssimo e inteligente também porque era um ataque onde a defesa do Vitória estava toda muito bem postada na área ele não tinha muito mais o que fazer percebeu o Juninho mal colocado e tirou da cartola aquela grande jogada batendo de pé esquerdo que não é o bom jogando a bola lá no ângulo um golaço do Lopes Lopes que marcou o terceiro gol no Campeonato Brasileiro na Série A e o trigésimo sexto do Fluminense o talido Rui Guilherme lembrando que o Paraná vai vencendo o Paissandula em Curitiba Fluminense vencendo aqui vai deixando a zona de rebaixamento 11 rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro muitas emoções essa briga para ver quem vai descer os dois últimos vão cair o Cruzeiro abriu 10 pontos de vantagem em relação ao Santos a disputa muito interessante agora onde cada jogo é importante está na briga pelas quatro vagas para Libertadores América Inter e Crissumi estão fazendo um jogo importante porque os dois times têm chances ainda o Inter vai vencendo por 1x0 daqui a pouquinho a gente mostra o gol do Nilmar para você o Fluminense sai com o Jadilson tocando para o Joãozinho Romário e Carlos Alberto não estão impedidos não Joãozinho aqui na frente recebeu o baixinho está pelo meio o cruzamento é para o Romário ele subia pronto para cabecear afasta a defesa com o Marcos o Romário estava prontinho para de cabeça mandar essa bola para a rede apareceu o Marcos para salvar o time do Vitória Fluminense descendo Joãozinho bola passa pelo Romário Joãozinho Romário marcado pelo Adailton o cruzamento é para ele dentro da área Marcos Tira e o Juninho faz a defesa vamos ver o gol do Nilmar lá no Beira Rio a narração é do Jader Rocha que lança incrível na cabeçada do Jefferson Feijão a bola bateu na trave duas vezes é todo craque tem que ser iluminado ela voltou justamente onde estava o Nilmar esse garoto tem um futuro brilhante revelado pelo Mati Subara lá do norte do Paraná 17 anos apenas Alex Escobar e o jogo aqui o Fluminense faz um a zero Vitória vai tentando um empate e aí Alex agora o Vitória está tentando juntar os cacos que o golaço do Lopes deixou e aí o cartão amarelo para o Zé Roberto e o golaço do Lopes por outro ângulo Sport TV e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro nesta sexta você vai curtir o som que transformou São Luís na capital brasileira do reggae Maranhão Reggae Festival Alex Escobar em cima da informação do Bruno Volosco o Loury está reclamando está muito passe para o lado ele tem razão é mas o que acontece é o seguinte com o posicionamento que o Vitória está na partida só resta o jogador passe para o lado mesmo Vitória não chega no ataque quando chega chega com dois três jogadores Fluminense agora mais plantado já fez o seu gol e fica difícil o Vitória tem que soltar um pouquinho mais principalmente o Almir que não está se apresentando muito por apoio o Moura tem que ser mais incisivo lá pela direita também e o Dudu Cearense que a gente já dizia no início da transmissão que não se apresenta muito para o jogo sumido há muito tempo você não cita o nome do Dudu Cearense é um jogador importante nessa reação que é aquele jogador de ligação do meio para o ataque auxiliando ali o Alessandro Azevedo opinião do Alex Escobar tem gol lá no Beira-Rio Diego outra grande revelação no futebol brasileiro 2x0 para o Internacional diante do Criciúma Zé Roberto tenta encobrir o Fernando Henrique e quase faz um gol aí parecido com o do Lopes a bola passou perto portanto confirmando Internacional 2 Criciúma 0 Diego João o Fluminense a 5 jogos não sabe o que é vencer a última vitória foi contra o Grêmio em Juiz de Fora 2x0 no dia 30 de agosto é a equipe que está a mais jogos sem ter este gostinho aí de vitória é o Grêmio que está na última posição do campeonato brasileiro e por falar nos clássicos estaduais o Sport TV domingo vai mostrar para todo o Brasil o Grenal Grêmio Inter imaginem só o Grêmio último colocado ainda com chance de sair do rebaixamento mas muito difícil e o Inter vencendo hoje brigando por uma vaga na Libertadores olha que jogo o Domingo Grêmio é um dos mais emocionantes da história desse que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro é uma torcida do Inter que sofreu anos alguns anos de boas ações da torcida gremista vai aproveitando o momento para a Forra e talvez seja a maior rivalidade do futebol brasileiro em Porto Alegre no Rio Grande do Sul Papai Noel é vermelho mas também tem o Papai Noel azul para a torcida do Grêmio teve um caso clássico do extintor de incêndio né é azul em alguns lugares Romário acho que ele está se movimentando está querendo o jogo Jadilson toca para o Romário volta para o Jadilson 1-0 para o Fluminense segundo o Lopes estamos juntos e aqui direto do Maracanã acompanhando o Brasileirão 2003 Jean Carlos esticando para o Joãozinho Muita gente diz o seguinte Alex Escovar o futebol do Rio está mal é um fato agora no gol Julio César Fábio no Vasco Fernando Henrique vem surgindo temos o Kleber o Max do Botafogo tem feito um bom campeonato brasileiro da Série B verdade resta falar dos goleiros Zé Roberto dentro da área para o Zé Roberto a bola vai sobrando para o Fernando Henrique a que ponto chegou o futebol do Rio de Janeiro os goleiros vão realmente ganhando destaque o goleiro que sempre foi uma posição em tanto quanto colocada de lado no futebol Fluminense por exemplo teve vários goleiros bons revelados pelo clube sem dúvida uma grande escola de goleiros terminou o primeiro tempo lá no Beira Rio Internacional 2-0 Nilmar e Diego diante do Criciúma está aventando demais aqui no Maracanã pode ser a chuva que está chegando aí quando a pita o árbitro e termina o primeiro tempo no Maracanã 1-0 para o Fluminense vamos aqui ouvir o Paulo Rodrigues número 14 que vai entrar no lugar do Almir número 6 vai fazer a ala esquerda as orientações do técnico Lourissandri é pedir para a gente tentar municiar mais um pouco ali o ataque estava faltando um pouco Almir acho que ele cansou um pouco mas o mais importante é que a gente tente reverter esse resultado que está sendo ruim para a gente para poder ir para o clássico com cabeça tranquila obrigado já se vê que a preocupação evidentemente né João é conseguir um bom resultado pelo menos um empate aqui no Maracanã para ir com a cabeça erguida para o Bavi de sábado no Barradão é fica realmente essa impressão sábado Bavi no Barradão Atletiba em Curitiba domingo teremos Grenal São Paulo e Corinthians com o Júnior encarando aí o seu primeiro grande clássico paulista Flamengo e Vasco as rodadas do campeonato brasileiro vão passando no próximo final de semana na 36ª nós teremos os clássicos estaduais com as arrecadações desses jogos tendo uma parte sendo destinada para o programa Fome Zero a bola está rolando começa o segundo tempo aqui no Maracanã Fluminense vitória até aqui 1 a 0 para o Fluminense Fluminense não vence desde o jogo contra o Grêmio em Juiz de Fora quando venceu a última vitória do Fluminense sobre a equipe baiana aconteceu no dia 23 de agosto de 2000 no Barradão pela Copa João Avelange hoje Magno Alves Marcão e Agnaldo Fluminense 4 vitória 2 desde 2000 que o Fluminense não vence o Vitória Adailton tira ela vem na área para o Romário Adailton de novo tirando Dudu Cianes Lopes Sidney Romário está pedindo ali nas costas do zagueiro Marcos sempre se posiciona estrategicamente baixinho Romário sempre foi assim Jadilson Joãozinho olha como está isolado Romário lá na frente João ou o Carlos Alberto ou o Lopes eu acho que preferencialmente o Carlos Alberto que tem uma capacidade maior de criação do que o Lopes tem que encostar um pouquinho mais lá no baixinho observação do Alex Escobar comentando o jogo analisando para você assinante de todo o Brasil Fluminense 1 vitória 0 gol do Lopes Carlos Alberto Jean Carlos atrapalhou ali o Jean Carlos para dominar a bola acabou batendo na mão dá ali bola normal para a equipe do Vitória o que é Alex Escobar normal o Jean Carlos se atrapalhar para dominar a bola lançamento muito longo para o Paulo Rodrigues reposição para o goleiro Fernando Henrique olha lá que desagradável para um jogador profissional e pega a bola e pega a bola se mantém cobrado Fernando Henrique tira de soco Sidney completa Romário está aqui na frente Marcos tira na defesa da Vitória ganha o Ramalho olha o Lopes chegou na bola ganhou na vontade Joãozinho e Romário estão na frente pedindo Lopes cercado por 3 jogadores mesmo assim ele fica com a bola ele é muito grande é forte também o Lopes ganhou no corpo tocou para o Marcão Carlos Alberto aí o talento já fez partidas melhores o Fluminense e o Carlos Alberto ele vai levando sobrou para o Sidney bateu do jeito que veio alguns times brigando pelas vagas a Libertadores América os 4 primeiros colocados do campeonato brasileiro a exceção aí do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil por isso uma vaga já é do Cruzeiro tirando o Cruzeiro outros 4 sairão do campeonato brasileiro para a Libertadores América também temos os 10 primeiros colocados do campeonato brasileiro com chances de disputar a Copa Sul-Americana algumas equipes vão entrar pelo ranking da Comebol na Copa Sul-Americana e caso não estejam pelo ranking essas equipes entre as 10 primeiras do campeonato brasileiro as outras equipes entrarão exatamente por esse posicionamento no campeonato brasileiro e para 2004 João Guilherme a CBF tem a intenção de fazer uma mudança no rebaixamento ao invés de caírem duas equipes que caiam quatro e subam apenas duas aí ficaria espetacular o campeonato com quatro equipes sendo rebaixadas aí cada jogo cada rodada realmente tendo um peso ainda mais emocionante Rodolfo chegando na cobertura Alexandro vai brigar pela bola um para o Fluminense zero para o Vitória na volta de Romário depois de mais de dois meses parado baixinho voltando o Fluminense vai vencendo Joãozinho fica rodando de um lado para o outro toca para o Jadilson vem para o Joãozinho Lopes presente para o goleiro o Julinho não está de bem com a torcida ainda não o João eu estou bem aqui atrás do gol defendido pelo Julinho e o Romário falou agora assim para o Lopes aí não chega uma bem aqui na minha frente e se a bola não chegar lá no Romário complica ele tem toda a razão cruzamento César o Carlos Alberto poderia tocar bolas melhores para o Romário tem talento para isso Lopes chegou para o Joãozinho o parceiro o Romário está lá no meio da área pedindo está isolado Joãozinho pedalou balançou tentou passar Moura manda para escanteio é o Carlos Alberto está fazendo muita falta para o time do Fluminense hoje a verdade é que ele não entrou em campo ainda está jogando muito abaixo se o Lopes está jogando acima da sua média o Carlos Alberto jogando muito abaixo do que vem jogando no campeonato Romário veio para ajudar o Joãozinho na cobrança de escanteio saiu da área o Joãozinho mandou lá para dentro e aí o Romário fica irritado com o Joãozinho porque esperava a devolução só que agora não posso dizer o que o Romário disse ao Joãozinho não é aconselhado o comentário aqui do Lurissandri com o seu auxiliar técnico os caras não vão lá tem uns 10 minutos temos que marcar a saída de bola deles olha nós estamos mostrando aqui um flagrante entre o Ramalho e o Carlos Alberto fora do lance de bola olha só que flagrante que trabalho da equipe do Sport TV do Premier pegando todos os lances do jogo para você mesmo onde a bola não está Carlos Alberto e o Ramalho dedo no rosto e tudo mais olha aí o Romário no mano a mano será que dá para o baixinho para tirar essa bola para arrancar para esticar ele volta e toca Rodolfo Soares tirou bem ali o Rodolfo Soares saiu jogando com categoria Sidney já Dilson 1 para o Fluminense 0 para a vitória já Dilson corre muito levou vantagem chegou na entrada na área bateu torto Alex Escobar antes do Alex Escobar o Bruno Volosch não só para dizer que dessa vez o Romário não falou nada é porque o Romário estava marcado no lance quem estava aberto lá pela direita inteiramente livre era o Joãozinho agora estava numa excelente condição para chutar o já Dilson não dá para culpá-lo não tentou teve a personalidade de chutar acabou chutando mal mas não foi uma opção errada na jogada João Renda de 60.589 reais com 5.751 pagantes cruzamento balamento da área chega para afastar o já Dilson mais uma renda muito pequena um público baixo no Maracanã e que entrada feia agora no Carlos Alberto foi do Marcos já tem amarelo é lance para a expulsão exatamente por isso ele já tem cartão amarelo que isso ele foi com a sola no joelho e o Renato está cantando exatamente isso para o Romário ele já tem amarelo Romário só que o Arctur já sabia e o Marcos está fora e o Vitória já queimou as três substituições tirou um dos zagueiros eram três agora só vai ter um em campo olha lá que lance feio lance para a expulsão o Renato pedindo cartão até você torcedor do Vitória que está acompanhando o jogo com a gente em todo o estado da Bahia em todo o Nordeste Brasileiro há de admitir que realmente foi um lance em que o zagueiro Marcos que já tinha cartão amarelo merecia ser expulso é digo mais merecia ter sido expulso mesmo se não tivesse o amarelo é verdade foi uma falta realmente muito forte agora o Vitória fica com 10 jogadores Alex Escobar o Fluminense vai vencendo por 1 a 0 e o Marcos foi o jogador que mais cometeu faltas na partida 4 das 22 que o Vitória fez até o momento e o jogo agora hein Alex agora tranquiliza um pouco mais a situação para o Fluminense se tiver inteligência e valorizar isso aí a posse de bola tocar procurar errar poucos passes principalmente a partir do meio campo não deixar o Vitória se aproximar muito da sua área fica um pouco mais fácil como tem um homem a mais fica mais fácil de tocar a bola tem que ter tranquilidade e inteligência para fazer isso Carlos Alberto está voltando mesmo mancando um pouco passamos de 29 minutos o segundo tempo 1 para o Fluminense e 0 para o Vitória é o Brasileirão 2003 35ª rodada faltando 11 para o final do campeonato estão descorridos dia 14 de dezembro vamos conhecer o campeão o Cruzeiro está quase lá já Wilson fez uma jogada bonita levantou o torcedor Carlos Alberto achou bem o Joãozinho o Fluminense vem no embalo olha o Joãozinho tocou para o Jean Carlos Romário está pelo meio louco para fazer o gol e é pênalti pênalti a favor do Fluminense Jean Carlos foi derrubado e está aí a chance para o Romário marcar na sua volta Romário que já tem 3 gols de pênalti no campeonato brasileiro dos 6 marcados ele que não marca um gol o João Guilherme desde o dia 6 de agosto com o Fortaleza e este gol foi de pênalti também contra o Fortaleza o Fluminense perdeu o jogo lá em Fortaleza para o Fortaleza e eu tenho a impressão de que não há dúvida pênalti no Jean Carlos o Wallace Nascimento marcou com muita convecção e marcou com razão torcedores do Fluminense se abraçam aqui no Maracanã a expectativa na volta do Romário baixinho pode marcar de pênalti Juninho está no centro no gol torcedor do Vitória acredita nele para a bola baixinho Romário paradinha correu é gol gol Romário faz a festa da torcida do Fluminense cobrando o pênalti indefensável mesmo o Juninho acertando o canto mas ali no canto não dá para pegar dois para o Fluminense zero para o Vitória Alex Escobar João a irresponsabilidade do Marcos pois realmente a reação que vinha se desenhando do Vitória na partida a perder o Fluminense teve aí essa sorte a seu favor se é que podemos chamar de sorte e conseguiu logo em seguida um pênalti ao seu favor quando o jogo se desenhava desfavorável para ele quer dizer um jogo que está muito para o Fluminense mesmo João e o pênalti muito bem batido pelo Romário como é de praxe uma especialidade do baixinho sempre bate muito bem os pênaltis fez o gol que dá uma tranquilidade muito grande temos aí mais 15 minutos de jogo mais ou menos pela frente Fluminense com um jogador a mais agora é só tocar a bola e esperar o final do jogo sétimo gol do Romário e o quarto de pênalti que ele marca na competição João Guilherme e o baixinho dançou e tudo para comemorar e foi cumprimentar inclusive o Renato Gaúcho eles são muito amigos na época que jogavam o Renato no Fluminense o Romário no Flamengo existia uma grande rivalidade mas sempre foram grandes amigos aí a cronometragem o tempo de bola em jogo o tempo de bola parada Joãozinho na linha de fundo acabou cruzando muito mal e olha aí um cartão amarelo para o Rodolfo Soares número 15 está mostrando o cartão amarelo para o Rodolfo Soares e aí o Joãozinho filho de um dos maiores pontas do futebol brasileiro pai dele jogou muito no Cruzeiro nos anos 70 e a torcida do Fluminense aqui no Maracanã vai gritando um corinho mais ou menos o seguinte a gente não pode dizer o que ela está cantando aqui mas ela está falando que nada disso de segunda divisão não exatamente segunda divisão não é o que o torcedor do Fluminense está cantando aqui no Maracanã o Paraná está vencendo o Paysandu por 4 a 1 o Fluminense vai ganhando aqui e vai saindo da penúltima posição lembrando que os dois últimos vão cair para a Série B o Grêmio está aí 5 pontos atrás vai ficando numa situação realmente dramática cada vez mais a situação do Fluminense no campeonato com essa vitória é muito longe de ser tranquila ainda é uma situação complicada mas já exorciza esse fantasma aí um pouquinho José Roberto fez fila perdeu no último lance voltou para o Paulo Rodrigues bom chute João Guilherme Fluminense Fluminense está aí quebrando uma sequência de 8 partidas sem vencer aqui no Rio de Janeiro sendo 5 jogos aqui no Maracanã e 3 em Edson Passos jogos do Campeonato Brasileiro a última vitória confirmando foi contra o Bahia 1 a 0 a 93 dias legal e você viu ali o torcedor imitou direitinho o Romário na geral no Maracanã só faltou a bola e o goleiro mas imitou legal valeu o torcedor brasileiro é uma grande figura né sempre bem humorado sempre muito criativo é Geraldo Maracanã que sempre apresenta coisa boa para a gente ver e para a gente registrar o Marcelo vai entrar no Fluminense daqui a pouco tem aí o Marcelo outro jogador criado nas categorias de base o Renato chamando alguém ali para passar alguma orientação goleiro Juninho atento mandou voltar o Wallace Nascimento voltou só que vai sair o Joãozinho tá João saiu o Joãozinho para a entrada do Marcelo é o Romário fica água água até o final e o Romário veio no banco ali pediu água para o Renato Gaúcho baixinho vai ficar até o final hein Joãozinho vai sair e também o Carlos Alberto Romário fica baixinho mais de dois meses sem jogar está querendo mostrar serviço vai ficar até o final Alex Oliveira entrando também o Marcelo passamos de 40 minutos no segundo tempo momentos finais também lá no Beira Rio Internacional 2 Cristiúma 0 as duas grandes revelações do Inter Diego e Nilmar fazendo os gols do Colorado daqui a pouco tem o Esporte V News assim que terminar a transmissão do Brasileirão 2003 com a Renata Cordeiro Marcelo Alex Oliveira voltando depois de um bom tempo contundido já Dilson puxou para o meio Marcelo pode girar abertura para o Jean Carlos chegou cortou invadiu mas a bola fugiu do controle dele o time da vitória vai tentar partir com o Paulo Rodrigues Alexandro de calcanhar tocou para o Goiano já Dilson chega corta volta essa bola para o Marcelo Romário está impedido agora sim ele saiu da posição de impedimento a bola na frente para o baixinho tocou para o Marcelo a jogada inteligente correu muito essa bola Romário recebeu dominou dentro da área tocou na frente mas o Juninho foi mais rápido não dá mais para correr aí o Romário usa a inteligência ele tentou um passe para o Marcelo ali a bola saiu muito forte ele por baixo ali no carrinho o Nenê Marcelo pulou foi marcada a falta Romário de trás tocou para o Alex Oliveira que buscou a tabela com o Romário já Dilson será que vai bater ele bateu só que a bola bateu no Mourã já Dilson recebeu um belíssimo passe do Ramalho foi um presentão estava sozinho é o Ramalho que não atuou contra o Corinthians mas foi considerado pelo Linsandre como trunfo para o jogo de hoje meu Deus que situação descanteio os 4 do Fluminense e 6 do Vitória Alex Oliveira o Nenê dizia o Romário foi lá atrás o Nenê de pico de qualquer jeito tirou é o Enilton está saindo o Vitória vai ficar com 9 porque acaba de sofrer uma distensão muscular olha aí o Vitória com 9 jogadores Marcos foi expulso já foram feitas as alterações e o Enilton sentiu um problema muscular uma distensão está fora não pode haver mais troca o Fluminense que volta a jogar João Guilherme domingo vai enfrentar o Goiás no estádio do Serra Dourada e o outro jogo também fora de casa Guarani brinco de ouro no dia 18 a partir de agora todo o Brasil está acompanhando os momentos finais de Fluminense dois gols de Lopes aliás um golaço e Romário de pênalti Vitória a zero aqui no Maracanã para você que não estava acompanhando o Vitória teve um jogador expulso Marcos numa entrada forte no Carlos Alberto e o Enilton depois do Lorisandre fazer as três substituições teve uma distensão muscular o Vitória está com 9 jogadores terminou lá na Beira Rio o Inter 2 que ele se uma a zero Alexandro Rodolfo seguro tranquilo tira essa bola toca para o Sidney outro driblar ali o Zé Roberto saiu jogando com calma para o Jadilson Jadilson participando muito do jogo hoje aqui no Maracanã vai terminar a 35ª rodada do Brasileirão Fluminense vai vencendo e vai deixando aí a penúltima posição do campeonato o Paysandu vai ficando na penúltima posição ameaçado pelo rebaixamento Alex Escobar você gostou do jogo aqui? foi um jogo agradável viu João às vezes se perdendo muito em passe vamos lá Zé Roberto colocou entre as pernas o Rodolfo pelo meio livre dominou o jogador do Vitória vai fazer Alexandro Fernando Henrique é um goleiro que a cada jogo vai conquistando a confiança da torcida do Fluminense Juntão de longe Fernando Henrique pega partida encerrada lá no Orlando Scarpelli para valorizar ainda mais o Super Clássico Mineiro do Domingo do Mineirão Figueirense 0 Atlético Mineiro um gol do Fábio Júnior João diga Bruno um detalhe o Loury agora falou com o seu auxiliar o seguinte o cara perde um gol desse depois a culpa é minha pode? não pode eu assino embaixo as palavras do Loury aí já extrapola a função do técnico realmente volta a dizer ele não teve culpa nenhuma no resultado o Mário Abreu aqui na esquerda para o Jadilson vai acabar o jogo aqui no Maracanã para concluir essa 35ª rodada Romário para o Marcelo da frente para o Romário a bola passou por ele Marcon foi tribulado pelo Dudu Cearense árbitro já olhou para o relógio a pita e termina o jogo no Maracanã 2 para o Fluminense Romário e Lopes 0 para a vitória Rui Guilherme e Bruno Valor ouvindo aqui o Romário desse jogo retorna o Fluminense não poderia ser melhor marcando um gol Romário foi um bom retorno estou contente a gente fez aquilo que o Renato pediu chegou agora a gente chegou a 38 pontos já encostou um pouco mais saiu um pouco do sufoco mas ainda falta muita coisa e a gente tem que manter principalmente essa vontade de ganhar que a gente teve aqui hoje tem que ser daqui para frente essa tem que ser a nossa tônica faltou mais a bola chegar em você Romário talvez os meus companheiros estejam um pouco acostumados comigo Sport TV e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro que é um pouco que eu tenho um pouco como eu tenho um pouco que eu tenho um pouco e eu tenho um pouco o que eu tenho um pouco Obrigado.